Vamos de mais notícia boa agora sobre a gente mesmo aqui da Redita é que a organização do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comune Curtas da Universidade Estadual da Paraíba divulgou ontem a lista dos trabalhos selecionados na mostra Tropeiros de Telejornalismo Eita! E a Redita teve cinco reportagens selecionadas São elas Maratona dos Campeões de Davidson Victor, Músico Luthier e Artista Plástico Daniel Rodrigues de Leandro Barbosa e Tour Bananeiras, Caminhos do Frio e Festival do Mel de Bruna Moraes e ainda Assunto da Semana, Moradia e Déficit Habitacional de Renata Fabrício que foi exibida aqui no ITN A premiação da 17ª edição do festival vai acontecer de 3 a 9 de dezembro no Teatro Municipal Severino Cabral, a gente fica super feliz com as indicações Vamos ficar torcendo! Que orgulhoso!